Quando a noite cai, o cavaleiro espreita, porque eu te vi a tarde e manhã, lá vem quem eu sou, agora vão saber Salve meus queridos Zez, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé da Caveirona E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal react2.mumunga Demorou, eu vacilei, aconteceu um monte de coisa, mas estamos aqui querendo absorver informações diretamente de menino Matheus, esse maravilhoso Que só faz resumo das coisas boas da vida, mano E dessa vez é o Caveirão, quem é o Caveirão? Momunga Quem é Momunga? Overlord Quem é o Overlord? É o Aizen Sama, quem que é Aizen Sama? É o homem mais frouxo Homem não, a caveira mais frouxa que eu já vi dos anime Forte? Sim, apelona? Sim Proxo? Com certeza Mas é nosso amigo, é, sabe como é que é Então sem perder tempo, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha, vem fazer parte aqui dessa vila de louco, mano Cola com nós e vamos dar plena essa bagaça, sim, bora comigo Matheus, conta pra nós 34 minutos de Caveirão, é as três temporadas, isso que tem na quarta temporada, ele recusando um beijo da Albedo Ele deu um beijo na bochecha, irmão, beijo não, né? Ele encostou, né? A boca, o sal dele na bochecha Fala pessoal, vamos aqui a mais um vídeo no canal Que vídeo Matheus Que vídeo Matheus Continuando com o nosso resumão das continuações de temporada em verão, hoje trago pra vocês ele, o Caveirão Trazendo aqui a três resumão brabo das três temporadas de Overlord, sim, tudo em um vídeo só Tudo isso pra vocês irem pra nova temporada com tudo relembrado e deu um trabalhão isso aqui, velho Mas resumão, é um conteúdo que eu gosto muito de trazer pro canal, e se possível eu peço que você deixe o like, pra o YouTube dar uma mora pra gente, tá ligado? E também, se possível, envia o vídeo pra um amigo seu que nunca viu Overlord, pra vocês já ficarem como Ele era um jogo que do nada ele dormiu O Overlord foi um anime lançado em 2015, o engraçado é que ele é um anime bom que eu só tive coragem de assistir esse ano Eu tinha uma série de preconceitos sobre ele, mesmo tendo assistido os primeiros episódios lá, quando a primeira temporada saiu Naquela temporada de 2015, teve muita coisa diferente Prison School, Chill Totora, Monster Moçulmeyer, Charlotte, Hoka no Inusgate E até mesmo Dragon Ball Super Então eu acho que devido a essa mistureba de animes que eu tava vendo na época Eu acho que foi isso que fez Overlord ficar tão ofuscado Iniciamos Overlord com a apresentação do Yggdrasil Um jogo imersivo de múltiplos jogadores de interpretação Tipo um sal, tá ligado? Aqui acompanhamos o nosso protagonista Momonga, dentro da grande tumba de Nazarick Criada por ele e seus amigos A Gilda Aizurugum Infelizmente, dentre todos da sua guilda, Momonga é o único que ainda loga no jogo Todos os membros da guilda continuaram a sua vida comum Inclusive, essa era uma das regras pra se entrar na guilda, ter uma vida social ativa É bem comum o pessoal abandonar o jogo depois de um tempo, né? As pessoas mudam e os jogos ficam ultrapassados Mas o nosso menino Momonga é aquele tipo de jogador guerreiro Aquele que não larga Ragnarok Online até hoje E por isso, mesmo com todos os seus colegas tendo abandonado o Nazarick Ele continuou ali até aquele dia O dia que os servidores do Yggdrasil seriam desligados à meia noite Ele estava ali no salão do trono da guilda com os NPCs Todos os NPCs que guardam a tumba foram criados pelos próprios membros da guilda E já que o jogo está pra ser finalizado O protagonista se dá liberdade de olhar as configurações da guardinha mais poderosa Albedo Ela é a líder dos NPCs mais fortes Os chamados guardiões dos andares E quando Momonga dá uma rápida olhada na última linha de código da Albedo Por fora transborda uma beleza pura e quase divina Mas por dentro é uma safada da... Acho que meu amigo tabulação me perdoaria por fazer umas pequenas alterações Fazer o que, mano? Ela é uma sucubo Tome Mesmo após bater meia noite Nosso protagonista continua logado na tumba de Nazarick Na verdade, ele está ainda mais dentro dela agora Pois os próprios NPCs estão conversando e reagindo como se fossem pessoas reais E agora o seu protagonista Virou o próprio Momonga em carne e osso Ou só osso mesmo Agora tanto ele, os NPCs e a tumba de Nazarick Foram movidos para um novo mundo Praticamente em geral foi para um Isekai Afim de testar seus poderes nesse mundo Que bom, ele morreu Que caceta que aconteceu, tá ligado? E o corpo dele de verdade, mano? E é aqui que vemos pela primeira vez a apelação sem limites do nosso protagonista O cara mata dando choquinho com o dedo Dá só lenhos nos cadáveres na maior facilidade Dá um item mega foda pra uma garota como se fosse qualquer coisa Ou seja, o cara é foda, né? E após massacrar a maioria dos invasores do Isekai O protagonista deixa alguns vivos pra eles retornarem pro seu reino E espalharem a boa nova Digam que o Pica é quem manda agora nessa porra Os sobreviventes do vilarejo acabam ficando extremamente agradecidos E o nosso protagonista aproveita dessa gratidão pra tirar algumas dúvidas sobre aquele novo mundo A primeira é saber onde eles estão Nazarick está localizado em um reino chamado Riestiz E aqueles soldados que atacaram o vilarejo eram de um reino vizinho A Teocracia Slame Em suma, esse invasão não era apenas pra massacrar o vilarejo Mas sim para atrair e eliminar um soldado que chega logo após isso Gazef Strogonoff Strogonoff é foda Esse é considerado o cavaleiro mais poderoso de Riestiz E eu considero um dos personagens mais firmes dessa obra Nosso menino Strogonoff aí Diz que não tem palavras suficientes Pra expressar sua gratidão pelo feiticeiro ter salvado o vilarejo Esse momento de alívio dura pouco Porque logo após isso chega o verdadeiro grupo de elite Que foi enviado pra derrotar o Strogonoff Aquele é um dos grupos da chamada 6 escrituras Cada escritura é um grupo militar poderoso Da Teocracia Slame Sendo aquele A Escritura da Luz do Sol Não é à toa que ele facilmente destrói todos os cavaleiros de Riestiz E só não capota o Gazef Porque alguém decide trocar de lugar com ele Momonga troca de lugar com aquele cavaleiro Pra testar as forças daquela escritura E é aqui que vemos pela primeira vez Um grande resumo de todas as lutas de Overlord O vilão sempre aparece dizendo Contemple a minha mais poderosa técnica Acabou Top 10 Luta dos Amigos Nosso protagonista então volta pra Nazarick Mano, é apelação pura Ele sofreu mais contra aliado O próprio aliado dele Aqui vemos os Guardiões dos Andais de Nazarick Charutia A verdadeira Vampira Kokyutsu O Senhor dos Hermes Aura e Mari Os Elfos Negros Demirugo O Arquidemônio E tiramos outros dois Guardiões Que não chegam a aparecer na primeira temporada Por fim temos a Sucubus Albedo Ali o protagonista toma uma grande decisão Como aquele mundo ali tem algumas características parecidas com o Yggdrasio Talvez algum dos seus amigos possa ter sido levado pra aquele mundo né E por isso ele pensa na melhor maneira de chamar a atenção deles A partir de agora o protagonista não responderá mais pelo nome de Momonga Agora o nome que ecoará por todos os cantos daquele mundo será Aizurumbo Aizurumbo Falei de primeira sem errar hein família Como aquele mundo ainda é muito novo Sempre é bom ser um pouco precavido e tentar não chamar muita atenção no início Eu também demorei pra aprender a falar Cara isso é absurdo Cara isso é absurdo As maids é a pelona Tá ligado? É tipo você pegar Sei lá A Zucrade Tá ligado? Afinal de contas Se tornar uma aventureira de classe alta Fará que ele tenha privilégios que ele não conseguiria normalmente Com a sua cara de esqueleto E aqui vai uma parada que eu não esperava no anime Que o Velord ia tentar explorar outros personagens fora do elenco principal Pra mim foi uma surpresa o Aiz ter virado aventureiro com essa meia aleatória aí Em vez da Albedo por exemplo Tanto pelo começo do anime quanto pelos posters A pessoa já vai ver o anime esperando que a Albedo vai ser um dos focos principais Mas não Sim tem uma saga que ela nem aparece E mesmo assim é a personagem mais popular da obra Praticamente a garota propaganda do anime É até louco pensar que na versão original da história Na web novel né A Albedo nem existe Ela só foi existir a partir da light novel Pra vocês terem noção E eu fico me perguntando O que levou o autor a criar a Albedo Putaria na verdade Já de início O Mom e a Nabe se juntam ao grupo de aventureiros Chamados Espadas da Escuridão Eu com 11 anos dando nome pra meu clã no Ragnarok Alay Eles acabam sendo contratados Pra escutar um garoto chamado Fyria Enquanto ele põe ervas raras Na floresta que veja só Fica próximo ao vilarejo carne Que é o mesmo vilarejo que o protagonista salvou no começo do anime E durante essa viagem os protagonistas vão aprendendo mais sobre aquele mundo Com as Espadas da Escuridão Como por exemplo A Lore por trás do nome do grupo deles As Espadas da Escuridão Era o nome das quatro espadas de um dos heróis lendários daquele mundo O famoso Cavaleiro Negro Eu com 11 anos criando meu nick no Ragnarok Alay E o Momo vendo toda aquela energia de aventureiro do grupo Já começa a lembrar dos tempos que ele e seus amigos Só que eu era do Cabal Online Isso é algo bem recorrente no anime todo Pausa Só por curiosidade O nome do meu personagem no Cabal Online Que era o jogo que eu mais fui viciado assim No quesito de quanto tempo jogou E até gastar dinheiro Quando eu não tinha dinheiro Era simplesmente Eu quando era moleque eu já fazia nome de velho Esse que é o problema Era tio da tubaína Tio da tubaína Aí tinha o tiozinho da pamonha Era sempre algum tiozinho Era tio da tubaína Aí eu fazia um tio da pamonha Não, era tiozinho da pamonha Sabe aquele tio da pamonha? Pamonha, pamonha, pamonha Então, era eu Jogando Cabal Online Saudades Cabal Se voltasse eu voltava a jogar O original Não os piratão Enfim, só foi um desabafo Todo coitado fica toda hora Lembrando dos tempos que ele jogava com os amigos E tipo um dos caras do grupo Nini Até tenta confortar essa falta Que o Momo sente dos seus companheiros Dizendo tipo Você vai Você com certeza vai encontrar novos amigos aqui também Só que o protagonista vai E perde a paciência E diz que aquilo jamais acontecerá Porra Eu sei que o protagonista não consegue Superar o abandono dos amigos Tipo Eu acho bem bonito o sentimento Que ele sente por eles Conhecendo a fama dos protagonistas atuais Dos ICKs O normal seria ele ser um mimado Que ficava com raiva Porque os amigos abandonaram o jogo Que eles gostavam Isso reflete tanto a grande maturidade Quanto a imaturidade do protagonista Porque ao mesmo tempo que ele era capaz De entender o lado dos amigos De terem focado na sua vida real Isso só mostra como o Momonga Levou o jogo só um pouquinho A série demais Nessas séries fizemos um mega ator Pela Europa toda E no final ainda emendamos um Japão Ali já terminando Já fomos em Portugal ali Porra velho Você sabia que Portugal não fica lá do Brasil? Pois é Ele fica lá na Europa E as suas séries, Momonga Como foi? Andou bastante É, sim, sim Andei Andei bastante Durante esse retorno ao vilarejo carne Acontece uma das principais coisas A primeira é que aquela garotinha chamada Annie Que o Ice deu acredito em foda Acabou ativando ele Enfocou um pequeno grupo de goblins Leais a ela Inclusive por coincidência Annie e o Filia São amigos de infância E que por outra grande coincidência Acabaram se tornando grandes curiosidades Do menino Ice Já que o Rei de Nazare Que notou que a garota tem um potencial escondido E um quer pegar o outro Mas ninguém fala E o Nif é um garoto que nasceu com um talento especial De usar qualquer item Talento é algo que já nasce com a pessoa É praticamente a skin que ninguém cai do Naruto lá E como isso era algo que não existia no Iguidaz O protagonista tem interesse de estudar O potencial dessas habilidades aí O segundo ponto dessa viagem É quando o protagonista enfrenta um monstro chamado O Rei da Floresta Ele é um ramos ter gigante Que aparenta ser roubado pra caralho O Rei da Floresta Para os padrões daquele mundo né Pois quando o monstro mais temido Daquela floresta Decide atacar o protagonista Sinta a fúria do terror dessa frota Na volta pra capital O protagonista vai até a guilda de aventureiros Pra registrar o seu nome no Pokémon E o grupo de aventureiros Você, mas eu A dublagem dele é maravilhosa Só que quando os dois terminam de registrar o bicho E vão até a farmácia Eles encontram o grupo de aventureiros Completamente capotado Meus amigos Mais que isso Transformados em zumbi Enquanto o protagonista estava na guilda Duas figuras estavam aguardando o filha chegar Para sequestrar Isso é uma coisa Porque eles queriam sequestrar o menino É que o filha tem aquele talento De poder usar qualquer item Então provavelmente Entrar com o clima da galera Todo mundo morre Para executar algum plano Inclusive a Ninha Era outra que tinha nascido Com um talento especial Ela podia aprender magias Mais apto que as outras pessoas E sim Odiciar a Ninha Porque quando o protagonista Chega próximo do corpo dela Ele acaba vendo Que ela era uma garota Fingindo ser homem Todo esse tempo O disso Eu acho dessa personagem Muito triste Porque o motivo De ela ter virado aventureira Foi porque ela queria Reencontrar sua irmã perdida Quando ela era bem novinha Um nobre Raptou a sua irmã mais velha E a Ninha Prometeu pra si mesmo Que no futuro Ela se tornaria Pausa Desculpa Matheus Eu tenho que parar assim Mas mano Cria Sempre ele vai criar O overlord Vai chegar e falar Esse aqui é o personagem tal A história tal E conta E o grupo E o ziriguidum Aí de repente O que aconteceu aqui Foi todo mundo Pra vala Sem aviso prévio Não ter Não Ele só chegou Morreu Tá Tá Segue o jogo Tá ligado E dane-se E você Vendo pela primeira vez Você fica com uma cara de Meme do John Travolta Tá ligado Que você fica meio Que pra cara Oh Ih Mano Sério O overlord É o rei de fazer isso Nossa senhora Pai Ali a forte o suficiente Pra reencontrar a irmã dela Mas infelizmente Ela acabou morrendo Sem alcançar esse sonho Isso se a sua irmã Ainda estiver viva Com a avó do Fíria Contratando o Mome E a Nabe Pra resgatar o seu neto Os dois se preparam ali Usando vários percaminhos E técnicas Pra rastrear o inimigo Chegando a conclusão Que eles estão escondidos No cemitério Daquela cidade Chegando lá Os protagonistas descobrem Que os caras capturaram o Fíria Pra que ele usasse o item Pica Que invocaria um exército De mortos-vivos E em suma Esse é o plano Do vilão desse arco O cara é um fã De solo leveling Que tem como meta de vida Transformar a cidade inteira Em mortos-vivos A luta contra eles É separada em duas Com a Nabe lutando Contra o líder Do culto do solo leveling E o Momo decidiu Lutar sozinho Contra a mulher Que assassinou O grupo das espadas Da escuridão O nome dela é Creme Dini Essa mina morreu Sempre que ela fala O nome dela Eu fico ouvindo Florentina de fundo E com certeza Essa é uma das personagens Mais insuportáveis De Overlord Ela é uma sádica maluca Que capota a galera Por pura diversão Pra você ter ideia Ela gruda na roupa dela A placa dos aventureiros Que ela mata Como troféu Inicialmente a Creme Dini Caçou do grupo Que ela capotou Eu voltei umas três vezes Eu me senti até meio mal Mas o protagonista Diz que nada daquilo Vai funcionar Ele mesmo Diz que aquelas pessoas Eram só colegas de trabalho Nada pessoal Mas quando ele decide Que aquela luta Irá acabar Vemos que talvez Ele tenha levado Sim um pouquinho Pro coração Ele levou Vai e agarra A cintura da Creme Dini Nos proporcionando Então uma das cenas De vingança Mais lavadores De alma Da história Dos animes Enquanto ela se esperneava Toda tentando se soltar O Aiz vai jogando Na cara dela O quão patética Ela é Chegando a mostrar Que no fundo Ele ficou sim Um pouco puto Por ela ter matado O grupo de aventureiros Ele até mostra Que pretendia capotar Ela com a faquinha Da ninja Só que como ela é muito forte Sua opção Acaba se tornando Abraçá-la lentamente Até que suas costelas Cedam a pressão O cara deu Abraço da Gord Eu voltei Umas três vezes Escutando Crec, crec, crec Eu fechava o olho Para esse cara Quebrando o joço Crec, crec Só que quando o protagonista Vai entrar em contato Com o dele Para saber como as coisas Estão em Nazarick Para não falar outra coisa Inesperado Digo, acontece que Albedo diz que A Chautia Jail Nazarick O final da primeira temporada De Overlord Vem com uma grande surpresa Claro, se a abertura Não tivesse dado spoiler Dessa luta desde o início Seria sim uma grande surpresa Essa primeira abertura De Overlord É muito boa Mas em nível de spoiler Meu Deus do céu A abertura dá spoiler Até da segunda temporada Para vocês terem noção Mas a questão é que A Chautia Acaba se envolvendo Em uma treta cabulosa Ela estava caçando Usuários de artes marciais Para levar para Nazarick Como cobais de teste A galera de Nazarick Não sabe usar esse tipo de poder Ele é exclusivo Das pessoas daquele novo mundo Só que no meio da caça dela Ela acaba cruzando Com um grupo inesperado As escrituras negras Sim, uma das seis escrituras Da Teocracia Slame Que nem aquela Que o protagonista obliterou No começo da temporada Só que essa aqui É a mais poderosa Da Teocracia Tanto que eles vão E usam um item Ultra Mega Poderoso Na Chautia Que só não controla a mente Dela completamente Porque ela consegue Machucar o usuário do item Antes dele finalizar A conjuração Por causa disso A Chautia é deixada Sozinha naquele lugar Já que praticamente Eles bugaram ela Como o controle de mente Foi cancelado no meio Ela virou praticamente Um bote Que fica ali parado No nada E só se move Quando é atacada por algo Aí deu treta No item tão poderoso A única solução viável Que o Aiz encontra Pra consertar a Chautia É indo com muita calma Pra fazer ali um reparo profundo Obliterando ela A conclusão é capotar a Chautia E depois revivê-la Praticamente desinstalar E reinstalar um programa Que tá com defeito Pra ver se ele volta ao normal O Aiz vai sozinha Tá Chautia E aqui temos uma parada Raríssima em animes Que é o design Da armadura da Chautia Tipo no começo do anime Quando mostrou a armadura Da Albedo Já foi uma grande surpresa Porque Pô Quando na história dos animes Você viu uma armadura De um açúrcubus Que não era um biquíni Ultra curto E se a armadura da Albedo Já era bem robusta Imagina a da Chautia Que é praticamente Uma geladeira E além disso O Aiz vai lutar Sem usar aquela roupa Imponente dele Ele vai vestindo Sobretudo velho Sem os seus itens foda Que estranho Aiz-sama não está usando Seus itens Sasunga Aiz e Sama Uuuu Nada roda Albedo Você também notou? Não Dei miugo Você notou Qual o plano de Aiz Coquinhos Você reparou Que está nas mãos Do Aiz-sama? Hum Não pode ser É o item Conhecido como A Xerox Com todos os códigos Do GTA San Andreas Fudeu E já era né Segunda temporada Muita gente nem acreditou Que teria nova temporada Já que o anime Deu velho Demorou 3 anos Para voltar E se na temporada passada A gente sentia Que o anime Se distanciava Um pouco Do protagonista principal Aqui a gente sente Até que as vezes Ele nem é o foco Principal da história E isso não é ruim Em sério Eu gosto muito Dessa segunda temporada Principalmente por esse motivo Porque ela foca em outros personagens Que são tão bons Quanto o protagonista O primeiro arco dessa temporada Fala sobre o confronto Tivemos a cúpula do lagarto Dos homens lagartos Na temporada passada Quando rolou tudo aquilo Com a chaltia O protagonista sentiu Que talvez pudessem Existir reinos Ali naquele mundo Que pudessem Prejudicar a Nazarene Gostou com as crianças A cúpula do lagarto É aumentar o seu exército Cabaço aí de cabeça de osso E foi aí que Albedo Citou as aldeias Dos homens lagartos E sugeriu Que eles exterminassem Geral Para transformar Os mortos vivos Sim Desse jeito Foi gratuito Por isso Esse arco Se inicia Com os demônios No céu Anunciando que Em oito dias O exército De Nazarene Que irá vir Para exterminá-los A partir daqui Somos introduzidos Ao núcleo Dos homens lagartos Zai Sushacha Da tribo da garra verde Vai visitando Todas as tribos Em busca Não Não Eu não sei Se na versão original Que eu vi dublado Tá ligado Sempre quando tem dublado Eu faço questão De assistir dublado Mas depois Eu tenho que Depois eu assisto O original Eu sempre vai Por enquanto Eu só vi dublado Eu tenho que voltar E assistir tudo De novo No áudio original Mas em No dublado Na nossa língua É Chacha Pera aí Volta aqui É Zai Sushacha Chacha é uma ova É Chacha Tá E que nunca mais Eu vou tirar da cabeça Que é Chacha Que fique bem claro A chacha da tribo Da garra verde Vai visitando Todas as tribos Em busca de formar Uma aliança E em um desses encontros Aí Ele acaba conhecendo O seu grande amor Cruxul A líder da tribo Dos olhos vermelhos A furrosada Eu gostei muito Desse núcleo Dos homens lagartos Consegui simpatizar Bastanto com eles Tanto que Por várias cenas Eu até pensei Nossa O protagonista É bem arrombado Quando chega o dia da guerra Ais ordena Que Kokyutus Fosse o grande Estrategista Dessa missão Ou seja Que ele ficasse De fora do campo De batalha E pra nossa surpresa O exército Dos lagartos Consegue resistir A essa primeira Investida De Nazarique Nisso os homens lagartos Ficam assim E Nazarique Vem visitar eles assim Com essa visita Ao lado dos homens lagartos Ais vem propor um trato Caso os homens lagartos Vençam um duelo Contra o Kokyutus Nazarique irá Deixá-los em paz E caso eles percam Irão virar servos dele Inclusive a sentada Deles no lago É muito foda O que lasca mesmo Os bonecos 3D Tosco de Overlord Porra Com certeza Muitas sãs de Overlord Seriam muito mais icônicas Se não tivesse esse 3D Tosco aí O 3Dzão é muito feio É quando o Ais vai ver Como os homens lagartos Estão Depois que ele saiu do lago E eles dão de cara Com isso aí Agora olhem Vejam como os homens lagartos Estão tremendamente Lagarto No fim com o Kyoci mata Todos os homens Mais fortes Que os homens lagartos E o Ais revive eles A pedido do próprio guardião Ele explica ao seu soberano Que com o Tieno E com a determinação Dos homens lagartos Eles poderiam ser muito mais úteis Para Nazarick Vivos do que como mortos vivos O segundo arco Da segunda temporada De Overlord É o que eu mais gosto Pois temos como protagonista Um dos meus personagens Favoritos do anime Sebastião Sebastião não é um guardião De andar Porém ele é tão poderoso Quanto eles Desde a temporada passada Ele e a sua subordinada Solúcio Receberam a missão De se mudarem Para a capital de Irestiz E juntarem informações Sobre o reino Para Nazarick E já de cara Todo mundo acaba Se batizando Contra os humanos Tanto que quando o Sebas Chega com a garota E pede para a Solution Curá-la A mesma se mostra Ser contra Só curando ela mesmo Porque o Sebas É o superior dela Inclusive essa cena É bem emblemática Porque antes da Solution Curar a garota Ela lança um Talvez eu devore você Antes do Sebas voltar E na próxima cena Vemos a garota Lá inteirinha E aí bate a dúvida O que diabos Essa moé comeu Bem acontece que os fãs Ligaram vários pontos Dessa cena Alguma coisa ela comeu É que algo muito bizarro Rolou aí O primeiro ponto É que a garota Trabalhava em um bordel E portanto Ela poderia estar grávida Inclusive sem ela Nem saber ainda E o instrumento Que a Solution Transformou os dedos Dela nessa cena É bem semeiante A um alicate Usado em certos Procedimentos médicos E sim meus amigos Se você juntou os pontos Deve ter notado Que a Solution Pode não ter comido a garota Mas provavelmente Ela comeu algo Que estava dentro dela Sim a Solution É um verdadeiro monstro Um grande retrato Do que Nazarick É de verdade E é exatamente por isso Que eu acho o Sebas Tão foda Depois da garota Ter sido curada E se apresentar Como Tuare O Sebas Dá sopinha na boca Diz que está disposto A curar suas feridas Tanto física Quanto emocionais E garante que a partir de hoje Ele a protegerá A qualquer custo Muito dessa personalidade Firmeza do Sebas Aí Se deve ao jogador Que criou ele Pelo pouco que vemos Do Tochimi Nas memórias Do protagonista Vemos que ele era Com certeza O cara mais gente boa Da guilda O proprietário do bordel Chega a ameaçar o Sebas Para ele devolver a Tuare E mesmo com a Solution Pedindo para ele Se livrar logo da garota Que ela só vai trazer Problemas para a missão deles O nosso véio Aqui decide ir sozinho Até o bordel Por isso que eu gosto De véio Enquanto andava pela rua Enquanto andava pela rua O Sebas Acaba conhecendo dois personagens Que pra falar a verdade Eu não gosto De jeito nenhum Vocês querem um véio? Um abraço desse cara Que milagrosamente Não morreu para a Chaltinha Na primeira temporada Até hoje o cara Tem um cagaço danado Por ela E o outro é o Klein Que é o guarda-costas Suas unhas né mano Ele fez aula de manicure Os dois acabam conhecendo o Sebas E decidem ajudá-lo Na sua empreitada Pois de acordo com eles A pessoa que ameaçou ele Tem ligação com a Oito Dedos A maior organização criminal De Iriestis Então ajudando o Sebas Eles também estariam ajudando O seu reino E para onde iremos senhor? Pra zona! Hein? O coroa é brabo meus amigos Em um vídeo de mais de 30 minutos É lógico que ia cair a força Cê acha que não? Ah que isso mano Já voltamos Vambora E play Pra zona! Hein? O coroa é brabo meus amigos Ele sai acabando com todo mundo No bordel Inclusive dando uma lição A esse lixo aí Ele era um tarado Que vivia batendo as mulheres No bordel E o Sebas como grande cavaleiro Já vai como Aí você pensa o que? Pô O Sebas acabou com a bomba do lado Passando a manteiga no pão Só que quando ele chega na mansão Tá o Ice e os outros guardiões Esperando ele na Fala como que é a mãe Esperando o menino passar com chinelo Passa, passa Vou bater não E qual o motivo dessa treta aí? Acontece que a Solution O boa mulher que ela é Dedou o Sebas pro Ice Dizendo que ele estava traindo o Nazarick Rapidamente o protagonista já nota Que o Sebas não está traindo o Nazarick E ele pede para que o Mordomo Apresente a garota que ele salvou E quando ela chega e se apresenta Falando seu verdadeiro nome Tuareninha O protagonista surpreende a todos Com a seguinte frase É Você realmente lembra bastante ela E o que ela acaba fazendo em seguida Surpreende ainda mais Porque logo após isso Ele se levanta E diz que a partir de hoje Tuara está protegida Em nome de Aizorogun Nada nem ninguém Poderá encostar o único dedo nela E finaliza dizendo Que o Sebas der volta para o Nazarick E que Tuaren irá ajudá-lo Trabalhando a tumba Se Pausou Mas antes Ele chegou e falou Ô Sebas Mata Pra provar sua lealdade Sebas vai Foi Mas foi pra matar O Sebas foi pra dar uma só Explodir a cabeça da menina Aí o Coquiltos defende Aí vem o nosso querido Caveirão Fala Coquiltos Ele quis matar mesmo? Quis matar mesmo Ah então Ele não está atraindo ninguém A menina fica E aí desenvolve tudo Mas essa No que ele mandou matar Eu falei Velho Aí também Mano Tem hora que eu falo Caveirão O imbecil Que papo louco Mas depois Enfim mano Caveirão é foda Vai Sim meus amigos Uma humana morando em Nazarick Poxa mas porque A chaminheta Com tento morar Matheus É uma dúvida Aplausível Menino Tanto que o Demi Hugo Pergunta pro As de onde ele conhece a garota E é aí que o protagonista vai E puxa um diário De uma certa aventureira Que morreu lá na primeira temporada E que estava procurando A sua irmã perdida Sim meus amigos A Tuare É a irmã perdida Que a Nina Que a Nina estava procurando Essa é uma daquelas revelações Que aquece um coração Sabe Acho que todo mundo Ficou feliz Pra caralho Quando descobriu isso Tanto pela Tuare Finalmente poder viver em paz Quanto pelo último desejo Da Nina Ter sido realizado Muito bom né pessoal Pelo menos né E ele é chique E ele é chique E ele é chique Tá ligado Ele vai Mas também teve um final trágico né Na verdade eles nem final tiveram Todos os membros Foram torturados na tumba E a organização Continuou sendo ativa Só que servindo Como informantes Secretos de Nazarick Uma parte que eu acho Ruim dessa temporada É o final dela O Demiurgo Cria um plano De se passar por um demônio Do mal Que ataca o reino E o protagonista Luta contra ele Disfarçado de aventureiro Momon Pra aumentar ainda mais A moral dele ali no reino Inclusive Assim como na primeira temporada A abertura da segunda Também spoilou A batalha final do anime Mas que tipo de abertura De Naruto é essa? Essa parte é bem chata No anime Porque ao contrário Da primeira temporada Onde a Shaltia Realmente estava lutando A série contra o protagonista Aqui na segunda temporada É tudo um teatrinho Sabe? É engraçado? Um pouco Não vou negar Mas essas fanfics de Nazarick É uma das partes Mais chatas de Overlord Inclusive é aqui Que mora um grande problema Que ainda não está Prejudicando a história Mas que futuramente Pode se tornar O grande cavalo de história De Overlord A onipotência Do protagonista Nenhum dos personagens Do novo mundo Consegue bater de frente Com o protagonista Já não bate de frente Com os guardiões Imaginem com o AIS Se você parar para pensar Quais são as possibilidades De inimigos reais Para o AIS Opção 1 Os guardiões O problema Todos são leais a ele Opção 2 Os seres do oitavo andar Para quem não sabe Os seres do oitavo andar São os NPCs Mais fortes de Nazarick Inclusive no passado Eles pararam Um evento histórico Do Iggdrasil Que foi quando 1500 jogadores Se juntaram Para invadir Nazarick Esse evento Foi transmitido Ao vivo E a tumba Só não foi derrotada Porque os seres Do oitavo andar Fizeram a limpa Em geral Então sim Eles são mais poderosos Que os próprios Guardiões de andares E portanto Eles seriam Um grande inimigo Para o AIS O problema Dessa opção É porque diabos Eles se votariam Contra o Momonga Na verdade A terceira opção É os itens mundiais Os itens mundiais De Overlord São a única coisa Mais roubada Do protagonista Tanto que foi um dos itens Que pegou Foi aquele item Que fez a shoutia Quase ser controlada Mentalmente O problema desse juro É que Nazarick Tem 11 itens mundiais No seu cofre 11 itens mundiais Um deles inclusive É o trono dos ex Que entre muitas habilidades Que ele tem Uma delas É que nenhum item mundial Pode afetar Nazarick Por causa disso tudo Só sobra a última E a mais provável Maneira de se derrotar O AIS O Zetsu Negro Alguém chama o Zetsu lá Essa aqui também saiu em 2018 Para colocar a caguia Sim, duas temporadas No mesmo ano O fã do The Overlord Já estava como? Já estou saboreando A quarta temporada No próximo ano Com certeza Essa foi a temporada Mais polêmica The Overlord Tudo isso Porque ela decidiu Mostrar só um pouquinho Apenas a pontinha Do Iceberg Do que Nazarick É de verdade Para você ter ideia Essa temporada Era para começar No arco da invasão Da tumba de Nazarick Só que esse arco É tão pesado Que eu acho Que o estúdio pegou E adaptou o arco Do próximo volume Por ele ser bem mais leve Tão leve Que eu vou até pular Negócio chato De ui 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 Vila leijo carne Vamos logo para o arco Da invasão de Nazarick Que eu quero ver É bagaceira meus amigos Aqui temos O Bé Barruto Fazendo a sua primeira Grande participação No anime Eles descobriram Onde fica a suposta Tumba Onde vive O feiticeiro Ice E o que eles decidem fazer Mandar um grupo De mercenários Para roubarem ela Vai dar merda Vai dar ruim não Confia a família Vai dar nada Esse grupo de mercenários É composto por outros grupos Bem famosos De Barruto Mas os principais mesmo São esses quatro aí Tipo tem outros Mas esses aqui São os mais gente boa Tá ligado A tua foca mais neles E mostra cenas Para a gente ficar Eu conheço já Essa ideia Nossa gente Os dois Nossa gente A bichinha só quer dinheiro Para criar as duas irmãs Mais novas Principalmente a Ate Que é essa mina aí Que nasceu com talento A cúpula dos humanos A energia mágica dos outros O anime mostra muito dela Para a gente já ficar Muito apegada a ela mesmo E a Ate É de uma família De nobres falidos Que inclusive Ela virou aventureira Para poder pagar As dívidas dos pais Só que os pais São dois irresponsáveis Mesmo com muitas dívidas Os caras continuam Gastando dinheiro Que nem tem Pai Que porra é essa Tão bonitinha Né minha filha É minha nova figura E da Ania É E vendo que os pais Dela nunca vão mudar Eu gastava Eu decidi Nessa missão Para juntar um dinheiro Para poder sair de casa Com as duas irmãs Mais novas Firmeza demais Essa mina né Tanto que o grupo dela Só aceitou essa missão Porque queria ajudar A colega Parabéns Overlord Você conseguiu Minha empatia Agora pode ir em frente E destruir meus sentimentos Fora Sim Geral que invade o Nazarick Se lasca E quando eu falo Que alguém se lasca Em Nazarick Meus amigos De morte Com certeza É que eu não estou falando A maioria é pego Para servir de experimentos E o pouco que vemos Já é o suficiente Para a gente ficar Porra Por exemplo Esses dois aí Que acabam em uma sala Com monstros barata Inclusive o líder Daquela sala É um rei barata Com a voz do Levi Sim Uma barata A coisa mais nojenta Do mundo Com a voz do Levi De Shingeki no Kyojin O maior sinônimo De limpeza nos animes E o que acontece Com os dois Os dois acabam sendo Comidos vivos Pelas baratas E claro O fim do grupo Que o anime Fez questão Da gente simpatizar Inicialmente Quando o Ice chega Eles ficam preocupados Mas nem tanto Pois a Ache Tem aquele talento De ver a energia Mágica do inimigo E quando ela olha Para um Ice Tira o anel Para ocultar Para ocultar Seu próprio poder Mas ele é Só um cara fraco Família O que disse Você é só um cara E os burme Foco Caraca Ela foi embora Mas depois A boca de caçapa Como disse o grupo Só aceitou aquela missão Porque queria ajudar A companheira Para poder viver Em paz A boquinha de caçapa Foi lá Para morrer De qualquer jeito Eles apelam Para que o protagonista Tenha misericórdia Pelo menos da Ache E o que acontece O Ice inesperadamente Decide ser misericordioso Com a garota Porém Chautia Ensine a garota O que é medo Castigue ela Com desespero Faça ela achar Que vai voltar Para casa E depois tire Essa esperança dela E no fim Mate a Sely causador Muitíssimo obrigado Por tamanha gentileza Ai Samar Logicamente Todos os companheiros Da Ache Ficam furiosos Com o Ice Olha as ideias O telespectador fica um pouco Puto com ele Só que o protagonista Fala uma frase Que depois desse episódio Todo mundo passou A entender bem Em Nazarick A morte é um ato De misericórdia Morrer rápido É realmente uma benção Dentro daquela tumba Sabe os amigos da Ache Todos viraram experimentos E no final do episódio Só para o telespectador Ficar um pouco mais triste Né Nunca é demais O anime mostra As irmãzinhas da Ache Na janela Esperando a irmã Que nunca mais Voltará para casa Good End Isso né gente Imagina na novel Onde revelam Que depois que a Ache Morreu Os pais dela Venderam as duas Irmãzinhas Para pagarem As suas dívidas Agora está tudo Curitinho Foi polêmico E foi a partir dele Que boa parte Do fandom De Overlord Pensou Pera Talvez o protagonista Possa ser o vilão Do anime O protagonista Já era bem frio Antes Só que como ele Capotava uma galera Que a gente não gostava Ninguém ligava né Mas é aqui Que está a questão Se o protagonista Futuramente Cambalear Para o lado Do vilão Quem é que vai parar Esse cara É aquela parada Que eu falei mais cedo Pode não ser um careca Mas ele sofre sim Da síndrome do Saitama Um personagem Que é tão poderoso Que as vezes Fica chato O fato de não existir Ninguém que bate Pode ser que apareça Algum dos jogadores Mas tem horas Que eu não concordo E quero que sim Que eu quero que ele Leva uma surra na cara E não tem ninguém Que chegue perto Por exemplo O último arco Dessa terceira temporada Mostra exatamente isso Nele Baharun Te vira aliada De Nazarick Tipo Aliada Se é que vocês me entendem E como pedido De desculpas Por ter mandado O grupo de mercenais Para a tumba O imperador Diz para o Ais Que ele deve fundar Seu próprio império Se originando assim O império Do rei feiticeiro Mas como você sabe O império Precisa de terras E aquelas terras Que Nazarick tá São do império De Iriestise E é por esse motivo Que Baharuti Se põe à disposição De ir para a guerra Contra a Iriestise Caso ela não ceda Suas terras Para o império Do rei feiticeiro E no fim A guerra acaba sendo inevitável Mesmo que o nosso Menino Strogonoff Alerta no rei E os nobres Sobre o poder do Ais E por isso Temos o episódio Que ficou marcado Como o massacre Nas planícies Ketsi Majestade Acabamos de confirmar Que o império De Baharuti Do feiticeiro Tem apenas 60 mil soldados E aí gente Soldado Quais são os números 240 mil soldados Senhor Ótimo Inicie um ataque Já senhor Coitado 60 mil Contra 240 mil Senhor agora Reduziu para 170 mil O que? Nos primeiros segundos De guerra O Ais lança Um feitiço poderoso Que capota instantaneamente 70 mil soldados Essa foi uma das cenas Mais esperadas Pelos eleitores da novel Porque eles queriam ver A bênção da deusa Após receber a sua oferenda Sim meus amigos Após receber 70 mil soldados Como sacrifício A deusa Manda para Ais Alguns dos seus amados Filhos Essas criaturas monstruosas aí Que é o apelido De cabritinhas Do satanás São bem macabras Porque ao mesmo tempo Que elas são gigantescas E tem todos esses tentáculos E bocas aí Elas emitem um som gracioso De cabritinhas Quando estão andando Sabe É aquele negócio Choro de bebê é uma coisa E choro de bebê Em jogo de terror É outra Agora imagina só O quão frustrante Foi esperar por algo assim E receber isso aqui E o exército do Império de Baharut Fica ali só de enfeite mesmo Porque as cabritinhas Vão devastando Todo o exército de Irestiz E eles ficam ali Só na torcida E assim como toda temporada De Overlord A abertura como sempre Spoilou a luta final do anime O confronto infeliz do Ais Com o nosso menino Strongonoff O rei de Nazarick Não despreza o Gazef Ele até o respeitava Tanto que ele chega A oferecer um lugar em Nazarick Caso ele se renda ali mesmo Porém o cavaleiro É muito honrado E ele tem a lealdade Ao seu rei Como algo inegociável Sendo assim Ais propõe então Um duelo mortal Entre os dois E o Braus e o Klein Ficam ali de testemunho Do combate Um rei feiticeiro Ais e o Urugum Quanto o guerreiro Mais poderoso de Irestiz Gazef Estrogonoff Essa com certeza Será a maior luta Que eu irei presenciar Na minha vida Luta Morreu Tá bom O cara parou o tempo Irmão Pausa O maluco parou o tempo Ele falou Zauardo E parou o bagulho Foi lá Matou Voltou Nada aconteceu Nada aconteceu Valeu família E acabou Cara O velord É incrível O 3D É ridículo A gente Tem hora que dói o olho Você fala Mas é bom Tem uns probleminha Temos uns probleminha Mas até aí Não é releva Talvez Nessa quarta temporada Tá rolando umas coisas Vamos ver o que vai acontecer Mas Mateuso Ficou incrível O resumo Meu querido Ainda mais você colocando Essas edição Mano A brilhanta Muito mais Isso é louco Caveirão é embaçado Se você não viu Overlord Vai ver E a dublagem É maravilhosa Eu não vi o original Ainda Mas eu posso dizer Que Overlord Dublado Tá lindo Tá muito bom Muito obrigado Pela presença De todos vocês E até o próximo Vejo Até mais É nóis Falou Tchau Tchau